Pessoal, esse aqui é o nosso primeiro bico aqui em crochê do canal, tá? Esse aqui eu estou fazendo, estou na última carreira já, estou fazendo numa toalhinha de rosto, mas você pode fazer em pano de copa, em toalhas de mesa, em toalhas de banho, porque ele é muito bonito, né? Ele rende bastante e é prático e fácil. E são múltiplos de quatro. Múltiplos de quatro por conta do motivo, né? Por exemplo, aqui é um motivo, né? Aí eu usei aqui um, dois, três, quatro intervalos de caseadinho, né? Que é essa primeira carreira. Só que vai se repetindo, né? Porque crochê é repetição. Só que no começo, que são quatro no começo e no final. Tá? E aí, então, vocês vão contando os pontos aqui, né? Quatro intervalinhos, mais quatro, mais quatro. Às vezes, precisa fazer uns ajustes no final, diminuir o espaço, ou então aumentar, mas acaba dando certo. Ok? Então, daqui a pouco a gente volta pra começar o trabalho. Então, vamos começar o caseadinho. Eu usei essa ponteirinha aqui pra fazer o surinho, isso porque o tecido é dobrado. Com a agulha fica difícil, né? Dei uma laçadinha aqui. Agora, vou fazer três correntinhas. Mais uma, uma, duas, três. Aí, eu vou aqui no furinho e faço, pego a linha por trás e faço um ponto baixo alongado. Mais três correntinhas. Uma, duas, três. Vou no próximo furinho, puxo a linha por trás e faço outro ponto alto, ponto baixo alongado. Mais três correntinhas. Uma, duas, três. Pega a linha por trás. Três correntinhas. Uma, duas, três. Então, duas agulhas, pega a linha por trás. Três. Uma, duas, três. Introduz a agulha aqui no buraquinho. Pega a linha por trás. Dá uma laçadinha e três correntinhas. Uma, duas, três. Vocês entenderam, né? Ponto baixo alongado e três correntinhas. Aí, vocês fazem até o final. Daqui a pouco a gente volta. Bom, pra fazer o caseadinho, eu fui contando aqui, ó. Esse primeiro motivo, ele só tem quatro pontos altos, né? Tem um, dois, três. Então, são três caseadinhos. Caseadinhos. Esse aqui já tá completo. Tem um, dois, três, quatro caseadinhos. Esse aqui completo. Um, dois, três, quatro caseados. Aí, no final... Ele tem só três caseados, né? Um, dois, três. Aí, eu cheguei aqui no final. Prendi aqui a linha. Aí, vou subir três correntinhas. Uma, duas, duas, três. Aí, viro. Viro a peça aqui. Aí, vou fazer... Dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Dois pontos altos. Mais um aqui. Fico com quatro pontos altos. Agora, cinco correntinhas. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pulo dois motivos. Vou no próximo. Pulo um, pulo dois. Um. Dois aqui dentro. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Mais um ponto alto aqui. Mais dois aqui. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto aqui. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. E a linha deu um nó aqui. Bom, aqui cinco correntinhas e pula dois. Então, vai repetindo aqui, né? Sempre pulando dois, cinco correntinhas e sete pontos altos e cinco correntinhas. Continuando. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, dá uma laçada, pula dois de base. Um ponto alto. Dois pontos altos aqui. Um. Dois. Outro aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Cinco correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Pula dois de base. Aqui. Um ponto alto. Dois aqui dentro. Um. Dois. Mais um ponto alto aqui. Mais um ponto alto aqui. Um. Mais um ponto alto aqui. E continua até o final. Fica sempre um total de sete pontos altos aqui, né? Cinco correntinhas. Aí, daqui a pouco eu volto. Bom, eu terminei aqui minha carreira, né? Agora, eu vou subir com três correntinhas. Dois. 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 Três. Vou fazer um aqui. Três pontos altos, né? Um. Dois. Três. 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 Três correntinhas. Um. Dois. Três. Aí, prende aqui. No meio, né? Um ponto baixo. Três correntinhas. Uma. Duas. Três. Aí, faz aqui sete pontos altos. Um sobre o outro, né? Um. Dois. Três. Dois. Três. Dois. 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 6, 7, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Prende aqui com um ponto baixo, aqui no meio das 5 correntinhas, né, se prende aqui, faz mais 3 correntinhas, 2, 3, aí faz mais 7 pontos altos aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vai continuando assim, ó, só aqui no começo que são 4 pontos altos, né? 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 7 pontos altos, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 7 pontos altos e continua. E aqui esse crochê são repetições, né? Então, você pode formar, você pode ir subindo aqui, quanto você quiser, né? Aí na próxima carreira vai ser 4 correntinhas, 4 pontos altos, 5 correntinhas, 7 pontos altos, 5 correntinhas. Aí na seguinte assim, é, 4 pontos altos, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 7 pontos altos. Porque vai formando esse, esse X aqui, como tá aqui nesse outro trabalho pronto. Vai formando, aí vai subindo, aí você faz quantas carreiras você quiser, né? Daqui a pouco, daqui a pouco eu volto. Bom, eu fiz mais uma carreira aqui com 7 pontos altos e 5 correntinhas, né? Só no final são 4 pontos altos. Agora, nós vamos para a penúltima carreira. Sobe com 2 correntinhas, vira. Faz 4 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1 correntinha, mais 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas, 1, 2. Vai aqui no quarto ponto. Prende com 1 ponto baixo. 2 correntinhas, 1, 2. E aqui, mais quatro pontos altos, um, dois, três, quatro. Mais uma correntinha, mais quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, duas correntinhas, uma, duas, prende aqui no quarto ponto, um, dois, três, quatro. Vai ficando assim. Aqui, mais quatro. Terminei o fio aqui pra começar a última carreira desse lado. Porque o trabalho não pode ficar no avesso, né? Então, a última carreira sempre tem que estar aqui no lado direito, lado direito do tecido, né? Você vê pela costura. Quando tem costura assim, é lado avesso. Quando não tem, é lado direito. Então, eu já prendi meu fio aqui com um ponto baixo, né? Agora, fiz uma correntinha. E vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, né? Um. Dois. Três. Quatro. E aqui dentro desse intervalo aqui de uma correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Agora, três correntinhas. Um. Dois. Três. Aqui, eu vou fazer um ponto picô. Pega esses dois, duas laçadas, duas agorinhas aqui, dá uma laçada, puxa. Dá outra laçada. E faz um ponto baixo. E faz mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar, né? Um. Dois. Um ponto alto sobre o ponto alto anterior. Dois. 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 Não vai ficando assim, essa aqui é a última carreira, né? Agora, aqui, não faz correntinha nenhuma. Só faz um ponto baixo aqui, sobre o ponto baixo anterior, né? Agora, vamos para o próximo. Um ponto alto. Dois. 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 Dois pontos altos aqui no meio dessa correntinha. Uma. Dois. Dois. Agora, outro ponto picô, né? Uma correntinha, duas correntinhas. Três correntinhas. Vai nessas duas agorinhas aqui. Não sei se dá pra ver. Dá uma laçada. Puxa. E faz um ponto baixo. Agora, mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Um. Um. Dois. Um ponto alto em cada ponto de base aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui, em cima desse ponto baixo, faz um ponto baixo. E continua. Continua fazendo. Vai ficando assim. Vai ficando bonitinho com esse biquinho aqui do ponto picô. Essa aqui é a última carreira. Aproveitando o canal. Aproveitando a oportunidade pra fortalecer o canal. Se inscrevam no canal. E curtam os vídeos. Obrigada. Eu vou terminar. Daqui a pouco eu volto, tá? Eu já cheguei no final aqui da minha carreira, né? Agora, esses fiozinhos, é só ir caminhando assim com uma agulha fininha. Depois corta, né? Pra esconder os fios. Ficou bonitinho, né? Também tem um fiozinho, tem outro aqui. Com uma graça, né? Eu adoro essas terminações assim com esse ponto picô. Ok? Então, até o próximo vídeo. Obrigada pela participação. E aí Obrigado.